Dá-lhe, pirra louco! E aí? Olha! Vou aqui comprar uma uva! Vou comprar a feira, porra! Não! Cadê? Tu não está com o dinheiro, porra! Não, vou comprar a feira aqui! Vai não? É o quê? É o quê? Ei, Zeca, vai ficar nessa! Ei, Zeca, porra o quê, porra? Está vacilando, é? No mal do mundo, estressado comigo! Porra, vai para a praia agora, vai para a praia! Vai para a praia! Hoje é feriado, porra! Não vai gastar nada hoje! E aí, bora! Sai! Espera aí! Sai! Ninguém quer merda todo dia, não! Ei, Zeca, está vacilando, é? Está cheio de demônio! Quem é? Tem quanto na casa ainda? Tem quanto comigo aqui? Tem quanto? Vou aliviar, vou dar... Vou dar... Hoje, olha lá, toma! Vai me devendo trezentos conto, viu? Estou levando quanto? Trezentos! Trezentos, né? Por que tu não leva o dinheiro de uma vez? Tu vai passar fome, é? Ei, porra! Nunca vi esse dinheiro, não, foi! Olha lá, toma cem! Fica faltando quanto? Doze conto! Então, porra! Depois eu te dou! Ai, que passado! Aí eu passo fome, né? Eu passo fome, né? Hum, é! Estou pensando! Eu passo fome, né? Nem a sandália que pegou! Está lá em casa, vou lá pegar! Não, você ir lá e depois pega! Hoje está com caramba, filho! Eu tenho que pegar! E a gente tem que ir no mercado agora com a tua mãe, porra! Não! Não! Bora pra praia! Não! Bora pra praia, Zeca! Vamos pra praia, Zequinha! Ei, bora pra praia! Não é! Não, não, menino! Cadê? Não! Bora, Zeca! Bora, Zeca! Bora, Zeca! Bora, Zeca! Olha aí, opa aí, opa aí! Olha, olha! Eu sei quando ele está atacado! O Zeca está muito nervoso! O modo estressado misturado com o modo mudo! O que é isso? Gostar com cá? É o quê, porra? Tô cheio de satanás! Ninguém quer sair com tu, não! Ninguém quer sair com tu, não! Ih, Zeca! A gente tem o que foi, Zeca! Ou é que você está assim? Por que você está assim, meu filho? Eu não te entendo! Ai, filha, filho de demônio! É cheiro de demônio, Zeca! Não! Eu não! Sei não, Luquinha! Mó, está barretado agora, Inhão! Eu o quê? agora já tá cheio de demônios faz propaganda do picolé do cara aí diz que é gostoso fala se é gostoso ou não só tem a gente lá picolé é gostoso do meu amigo Jackson de nova descoberta isso aqui em boa viagem tu ganha o dinheiro ele for vender lá em boa viagem ganha o dinheiro não me garante não hoje com certeza meu irmão picolé do cara não é é gostoso ou não é gostoso ou não é bota uma calça é rapa aí quer o que na garra dos outros não você tá querendo arrumar as mulete ele já deu um beijo aqui em mim eu não acredito não vai levar as minhas mulete é esse pirragia de satan ai ei ei calma tu não tá conhecendo a menina vai por causa de duas não oi não e tu vai me dar quanto oi tu tá no ar oi tu tá no ar eu vou passar fome eu gastava dezoito mil reais de ceviche no ano e tu vai me dar quanto e tu vai me dar quanto vem com essas luas com essas luas acumuladas não que ninguém acredita não é não tu vai me dar quanto olha tem aguinha para beber tem não trouxe esse picolé para mim vai ficar com sede também é uma bagunça triste você vai te casar com o que um noado fede na gruda e liso com essa merda no escato tu vai me dar dinheiro ei ei vai me dar dinheiro ei ei e mito não quer dar um beijo na bochecha eu não é casada viu meu marido é policial um noado fede na gruda e liso vai ficar assim agarrando as meninas sai copando a boca não não sai ei ei meu filho porque tu ta dizendo isso com a menina Zeca ta vacilando esse bicho é o pé um noado feliz do Zeca coisa linda ai poxa caraca vai para a praia Zeca vai para a praia vai para a praia vai para a praia não vou não vou não meu irmão mas ele ia morrer por quem? com inveja dos outros porque os outros chegaram nos cantos na beca seroso por dinheiro foi não? foi sim nem nem eu toquei nem eu falei tava bebendo a minha nem terceira eu tava a pior coisa é isso que eu não ser humano fica com inveja dos outros porque os outros trabalham consegue as coisas olha eu gravando pra botar no computador Zeca consegue as coisas adulto eu fui trabalhar na cidade foi não? eu não estou vendo isso não tu vai para onde manhã com esse vestido? eu ainda vou me arrumar hein? tu vai para onde assim? desse jeito? calma tu vai para onde assim manhã? comprar pão essa história é antiga do pão mas como se torna por quem? não tem muita problema mas não sope tem mar não sope não sope tem nega não sope muda quem é que tá gravando? isso é lanterna isso é lanterna isso é lanterna foi?